10 de março de 1999 Há 17 anos o Corinthians massacrava o Serro Portenho no Paquembu O cara da partida foi o centroavante Fernando Baiano Autor de 5 gols na goleada por 8 a 2 Teve gol de tudo quanto é jeito do então jovem atacante de apenas 19 anos De primeira Mostrando habilidade ao driblar o zagueiro e bater cruzado De cabeça Na pequena área sem goleiro E para fechar de perna esquerda Capetinha Edilson e os laterais Índio e Silvinho fecharam o caixão dos Paraguai